Oi gente, vamos para mais um vídeo de ar da dieta? E é isso mesmo minha gente, que vocês viram no título. Mais um jejum prolongado, mas calma, dessa vez é para totalmente limpar o organismo. Então, consequentemente, vai haver perca de peso? Vai, mas vai ser muito pouco. Então, já garanto para vocês, porque já cheguei no meu peso ideal, no peso que eu quero, que eu queria, né? O peso ideal para a minha altura, eu tenho 1,62m de altura e estou pesando hoje, atualmente, 60kg. Claro que a minha meta pessoal, pessoal, dentro lá de mim, seria 57kg. Mas, agora eu estou deixando o corpo chegar nesse peso conforme ele quer, né? Mas, o jejum prolongado, ele serve como uma limpeza, autofagia, regeneração de células. Então, bora para mais um. Mas, a estratégia usada dessa vez vão ser apenas 48 horas, gente. 48 horas equivalem a dois dias. Ainda não iniciei, tomei o meu café da manhã, não mostrei para vocês, porque eu esqueci mesmo de gravar, gente. Comi dois ovos mexidos, café com canela e amendoim. Meu café da manhã, porque eu adoro amendoim. E vamos almoçar bem mais tarde. Agora, é por volta da 1h da tarde. Eu pretendo almoçar lá pelas 2h, 2h e pouco da tarde. Para dar aquela mexida no organismo, já que eu almoço todos os dias no mesmo horário. Então, dessa vez, eu preferi dar uma mudada aí, gente. E assim que eu for almoçar, mostro para vocês como eu vou preparar o meu corpo para esse jejum prolongado. Vem comigo! O jejum prolongado me faz muito, muito, muito bem. Muito bem, de verdade. Então, eu pretendo fazer jejum prolongado de 48 horas apenas. Não mais que isso. 48 horas são 2 dias. O último jejum prolongado que eu fiz foi de 6 dias. E cheguei na minha meta de peso, que era 60kg. E já fazem 3 meses isso, gente. E há 3 meses estou mantendo os 60kg. Então, eu estou muito feliz. Porque o corpo, ele tenta brigar o tempo todo para sair e voltar ao peso que era antes. Mas, em nome de Jesus, não vai voltar, porque eu estou cuidando muito bem da minha alimentação. Faço dieta low carb com estratégias de carnívora e cetogênica. Mas a minha dieta preferida é a low carb, gente. E desde quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu sempre suplementei, gente. Então, eu estou usando este suplemento aqui, Golden Beach Select. Ele é completo de A a Z. Ele tem muitas vitaminas aqui atrás no rótulo. Mostra tudo que tem. Vitamina A, vitamina D, C, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, ácido pantotênico, vitamina K, ferro, zinco, molibdênio, cobre, sênio, cromo e manganês. E para complementar, eu tomo essa outra vitamina aqui, que é a biotina de 5mg, tá? Essa daqui é para o cabelo. Apesar dessa daqui já ter biotina, mas a quantidade que ela tem é muito pouca. Então, eu complemento com 5mg de biotina também. E no jejum prolongado, eu continuo tomando as minhas vitaminas pela manhã, tá? E tomando chá, água, café. E vou mostrar para vocês como vai ser. Então, é isso, amores. Rumo para mais um jejum prolongado. Gente, agora são 3 horas da tarde. Acabei de preparar esse prato delicioso, ó. Aqui eu tenho frango ao bacon e coxinhas da asa. Tem 3 coxinhas da asa. 4, 1, 2, 3, 4, 5 frangos ao bacon. E eu vou comer isso. Vai ser o meu almoço. Em seguida, entrarei de jejum. E vou ficar 48 horas de jejum intermitente, tá? Vocês vão acompanhar tudo. Vou mostrar todo o passo a passo. Já tomei 3 litros de água. Já tomei 3 litros de água desde quando eu levantei. Agora são 3 e pouco. Eu sei que a luz está estourando aí para você, né, gente? Mas, vim aqui falar que tudo que eu for fazer para daqui que eu entrar em jejum, eu vou comer. E depois, em seguida, eu já aciono o meu cronômetro de jejum intermitente. O aplicativo que eu uso chama Rastreador de Jejum. É só você abaixar, tá? Pelo Play Store e a TV ligou. Deixa eu pausar aqui, porque senão vai sair direitos autorais. Então, é isso, gente. Vou comer e depois eu volto. Gente, estou há uma hora e meia de jejum. Faz uma hora e meia que eu comi. Agora eu vou fazer o quê? Vou tomar um chá. Eu já faço um litro desse chá, gente. É o chá 30 ervas. Vou mostrar para vocês o pacotinho. E ele é bem gostoso de tomar. Ele não tem gosto nenhum, gente. Para mim, não tem gosto nenhum. Eu adoro, ó. Eu também gosto tudo. Ai, gente. Eu achei que tinha um pacotinho aqui para poder mostrar para vocês, mas não tem. Eu coloco nesse pote de sorvete. E ele é assim, ó. Ele contém 30 ervas aqui, gente. Ele é tão gostosinho. E eu compro em casa de produto natural, sabe? Aí vem aqui, tira da embalagem e coloca aqui nesse potinho. E assim, eu recebo vários comentários. Fabi, o chá é bom, o chá emagrece. Gente, chá nenhum vai emagrecer. Você, se você não mudar a sua alimentação, começar a praticar uma atividade física, né? Ser adepto ao jejum intermitente. Chá, gente, não faz milagre, tá? Não caiam nessa. O chá, ele vai te auxiliar. Ele vai te ajudar a tirar retenção de líquido, ajudar você ir no banheiro dependendo do chá, tá? Mas ele não vai te emagrecer, gente. Gente, desculpa, mas isso é sincero. O que emagrece mesmo é o déficit calórico. É você mudar a sua alimentação, começar a praticar uma atividade física, fazer o jejum intermitente. Que além do emagrecimento, ele também ajuda outras coisas, né? Ele faz bem pra saúde, ele aumenta a imunidade, tá? Então, não é o chá, tá? Não caia nessa. Amores, lembra que eu sempre falei em jejum prolongado não se faz atividade física? Jejum prolongado por muitos dias. Mas eu que vou fazer 48 horas, que são dois dias e hoje eu comi, hoje eu vim fazer a minha caminhada. É umas 5h30, mais ou menos, da tarde. O sol tá bem no alto ainda, ó. Tô aqui falando com vocês e com o olho quase fechando. E, gente, atividade física é muito importante no processo do emagrecimento, tá? Hoje o vídeo, ele é mais voltado para o jejum intermitente. Mas eu vim mostrar pra vocês também que é importante demais a gente cuidar da nossa, do nosso físico. Fazer uma atividade física, seja ela uma caminhada, nem que for 30 minutos, gente. É importante demais. E nessas 48 horas que eu vou ficar de jejum intermitente, eu vou fazer, sim, a minha caminhadinha leve, tá? E vou mostrando pra vocês como eu estou me sentindo. Então, bora se animar. Estou a 20 horas de jejum e vamos pesar, né? 60 quilos. Mas permaneço o mesmo peso de ontem. Bom dia, gente! Bom, estou a 19 horas e 45 minutos em jejum. E levantei agorinha, gente. E acabei de preparar um café pra mim com canela puro, né? Porque eu estou em jejum. Então, é purinho. Vou tomar esse café como estou. Não dormi muito bem à noite. Não sei o porquê que eu perdi o sono. E não é em relação ao jejum. Porque eu estou acostumada a fazer jejum de 19, 20, 24 horas. Mas, sempre. Mas, não sei. Essa noite eu não dormi legal. Então, eu fiz esse cafezinho aqui pra ver se eu desperto. Porque eu estava com vontade de ficar mais tempo na cama. Sabe quando você está com aquela preguiça por não ter dormido direito? E, gente, o cafezinho açúcar é uma delícia. Depois que você se adapta a tomar as coisas sem açúcar, você sente realmente o sabor das coisas. E como eu estou, gente? Eu não estou com fome. Quando eu me preparo psicologicamente pra um jejum prolongado, mesmo esse que vai ser um jejum prolongado, mas de poucas horas. 48 horas, pra quem já fez 6 dias, é muito pouco. Mas, mesmo assim, tem vezes em que é pra eu fazer o jejum de 24 horas, que é uma luta, gente. Então, tudo está ligado à nossa mente. Primeiro, pra você iniciar um jejum prolongado, você vai ter que preparar bem a sua mente, o seu psicológico. Porque não é tanto a fome, é mais o psicológico, sabe? Então, tem que desviar o pensamento das comidas. E o pior de tudo, que tudo que você vai abrir, todas as redes sociais que você abre, só tem comida lá, gente. Só tem gente mostrando comida, ensinando a fazer comida. É tenso. Mas, trabalha bem a sua mente. Foca no que você quer. Foca nos benefícios do jejum que você consegue fazer tranquilamente. Então, vou tomar meu café aqui com canela. E depois vou começar a fazer minhas coisas aqui em casa. Vou trabalhar um pouquinho. Mais tarde eu volto, quando fechar as 24 horas, pra contar o que eu tô sentindo. Por enquanto, não estou sentindo fome. Ah, já tomei antes do café dois copos de água, porque eu faço isso todos os dias, pela manhã, quando eu levanto. Como vocês viram, o peso permanece a mesma coisa de ontem, 60 quilos, tá? Mas, como eu falei no início do meu vídeo, provavelmente que eu não elimine quase nada de peso. Até porque já cheguei no meu peso, né? Num peso bom, já eliminei 37 quilos. Então, agora, Fih, vai é pouco, né? Se vão ser gramas. Mas, o meu foco não é o peso, e sim regeneração de células. Um super beijo e até mais. Oi, gente! 25 horas de jejum intermitente. Estou me sentindo muito bem. Acabei de tomar um copo de chá, que eu fiz hoje de manhã. Eu já faço, assim, o chá de manhã, um litro. E é isso que eu tomo. Depois eu não tomo mais. Vou ver se hoje à noite eu tomo um de camomila, tá? Pra dormir melhor. Essa noite eu espero. E acabei de tomar um banho. E vou sair agora, porque eu tenho horário marcado. Eu vou colocar cílios. Então, quando vocês me verem da próxima vez, estarei de cílios, tá? Mas, estou gravando um vídeo separado a esse, que também vai no canal, mostrando tudo, como é a colocação de cílios, tá bom? Então, até mais tarde. Estou me sentindo muito bem. Essa noite eu demorei um pouco pra dormir. Mas, dormi depois bem. Levantem agora, minha mesma. Opa! Dei uma batida aqui em vocês. E agora, o que eu vou fazer? Vou tomar água. Eu tomo dois copos de água, assim que eu levanto. Venci mais um jejum prolongado de 48 horas. E vou fazer o que, minha gente? Vou quebrar com esse prato maravilhoso. Tenho aqui duas bistecas. Assadas na airfryer com alho. Ovos cozidos, né? Aqui é um ovo só. Um pouquinho de repolho, de salada de repolho, porque era o que tinha, gente. Tinha bem pouquinho. E cozinhei brócolis e couve-flor. Então, eu vou quebrar o meu jejum agora, com essa delícia, com nutrição. Vocês estão vendo aqui o colorido do meu prato? Tem verde, tem branco, tem amarelo. E tem a proteína, que é muito importante a proteína pra gente consumir diariamente, né? Ela, porque ela ajuda no ganho de massa. Ela dá sustentabilidade. E tem vários nutrientes pro nosso corpo, que faz muito bem. Então, é isso, gente. Vou quebrar o jejum agora, e depois eu volto. Gente, então é isso. Mostrei pra vocês aí como foi as minhas 48 horas. Dois dias de jejum prolongado. A intenção não era perder peso, mas acabou que abaixou, né? Desci pra 59,600. Isso que, tô mostrando pra vocês, eu já cheguei no meu peso. Agora fica muito mais difícil, entendeu? E mesmo assim, com o jejum de dois dias, eu consegui eliminar essas gramas aí. Tá bom, gente? Como eu expliquei pra vocês, 57 quilos é o que... É o meu sonho, é o que eu almejo, sabe? Mas tô muito feliz da onde eu já cheguei. Sabe? A qualidade de vida que eu ganhei. Então, isso é um detalhe. Balança é apenas um detalhe, tá? É... E fico muito feliz de você estar aqui, muito feliz de você estar acompanhando. Você que tá na luta do emagrecimento, você que está aí, mantenha o foco, mantenha a disciplina, tá? Vai rolar lá no Instagram um desafio. Isso só vai saber quem assistiu o vídeo até o final, né? Este vídeo, né? Vai rolar um desafio Bicho e Planta Comigo lá no Instagram. Totalmente gratuito. Então, se você não me segue, vou deixar o meu nome passando aqui. E o link do meu Instagram, sempre deixo aqui na descrição do vídeo. A descrição do vídeo é onde a gente deixa tudo anotadinho, sabe? Onde eu coloco outros vídeos pra vocês assistirem. Então, eu convido a você. Me seguir no Instagram pra você aprender a low carb raiz. E durante alguns dias, eu mostro tudo, eu ensino como eu faço e ajudo muitas pessoas a perder peso também. Gente, então não perca essa oportunidade, tá bom? Tudo pelos stories. Por lá, eu ensino passo a passo. E dia 7 de dezembro, a gente começa o nosso desafio. Já tem um monte de gente que já tá super animado. Já aconteceu um desafio desse, eu já fiz. Foi um sucesso. O desafio, muita gente eliminou peso e muito peso em uma semana. Eu tive uma menina que acho que eliminou 5 quilos em uma semana de low carb. Gente, isso é extraordinário. Mas, amores, então é isso. Um super beijo. Já vou editar esse vídeo. Já vou subir no canal. Hoje mesmo vocês já vão estar assistindo esse vídeo. Ficam todos com Deus. E eu te espero no próximo vídeo. Um super beijo. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.